A gente às vezes tem vontade de ser um rio cheio pra poder transbordar Uma explosão capaz de tudo romper, um grandaval capaz de tudo arrasar Mas outras vezes tem vontade de ter um canto escuro onde poder se ocultar Um rabirinto onde poder se perder e onde poder fazer o tempo parar Poder de saber que na vida é melhor que saída, ser um bom perdedor Amor, minha fonte perdida, vem curar a ferida de mais um sonhador Dei, 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 de Amor Minha ponte perdida Vem curar a ferida E mais um sonhador